Um homem tentou matar uma mulher atropelada, isso foi aqui em Goiânia. É? O Tenente Rodolfo tá aqui comigo? Aí ó, meu amigo, professor Tenente Rodolfo, como é que o senhor tá, mestre? Graças a Deus, muito bem, Branquinho. Boa noite. Bom demais. Um abraço aí, soldado Benhuro, um abraço pra todo mundo lá do 13º Batalhão. Inclusive, hoje eu estive lá na Noroeste, viu? Vamos precisar trocar uma ideia. É, tá complicado lá o tal do ladrão, o tal dos pebas lá. Lá estão, a região noroeste tá crescendo, o comércio ficando cada vez mais forte, aí os pebas crescem o olho, né? Quer ir pro lado de lá. Mas vamos ver o que que eles vão achar. Mas a história agora não é essa, não. Vou falar com o Tenente Rodolfo sobre um caso de um homem que tentou matar a ex-companheira atropelada. Mais uma dessas histórias, desses caras que, borracha fraca, vai saber o que que é, não aguenta o fim do relacionamento e vem com um covarde. Esse achou o quê? Boa noite, Tenente. Boa noite, Branquinho. Boa noite a todos. Esse indivíduo violento, embriagado, dirigindo o seu veículo, tentou atropelar a sua ex-companheira, juntamente com o seu filho de 8 anos. Inclusive, ele ultrapassou ali na avenida o canteiro central por diversas vezes, mas foi abordado, contido, pela equipe do 13º Batalhão. Branquinho, situação importante, porque o indivíduo foi preso em flagrante delito na delegacia por tentativa de homicídio, teve o seu veículo apreendido, e inclusive agora a vítima, que tem uma medida protetiva em seu benefício para a proteção, assim vai ser assistida pelo nosso batalhão especializado, Batalhão Maria da Penha. E esse indivíduo corre o risco, inclusive, de ficar sem o seu veículo, porque como o veículo foi utilizado para a prática do crime, ele pode ser perdido por uma decisão judicial. Tenente, como é que se deu tudo? De onde que foi lá na Noroeste? Como é que esse homem... Há quanto tempo eles tinham terminado o relacionamento? De onde que deu a loucurona nele? Estamos passando a foto do canivete lá. De onde que deu a loucurona nele, que ele resolveu tentar matar a mulher e passar por cima dela com o carro? Segundo a vítima, no dia anterior aos fatos, ela já havia sido ameaçada pelo autor por telefone. E então, ela decidiu procurar a delegacia para poder fazer lá a solicitação de uma medida protetiva de urgência. O autor embriagado, ciente de que a vítima estaria procurando a delegacia, então começou a persegui-la na rua, ameaçando e tentando atropelá-la juntamente com o seu filho. Isso aconteceu na região ali do Jardim Colorado, na Avenida Contorno. Na hora que vocês conseguiram conter ele, qual foi a reação? Ele acalmou? Ficou mais calminho ou não? O Branquinho, é sempre comum isso acontecer. O indivíduo extremamente violento, agressivo com a mulher, mas quando chega a presença da polícia militar e realiza a sua prisão, ele fica manso, fica logo obediente, né? É o tal do covarde, né? Quando a polícia chega lá, ele fica calmo, 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 calmo. Inclusive, o Tenente Rodolfo fica aqui com a gente, né? Eu tenho mais um assunto para tratar com o Tenente Rodolfo aqui, mas antes, Cidade Alerta é ao vivasso, é ao vivo por baixo e também por cima. Nosso drone, o Falcão Alerta, está no ar. Me dá imagens ao vivo. Olha só, pessoal, Marginal Botafogo com Avenida Goiás. É, menino, velho, olha lá, rapaz, muitos e muitos carros, pessoal voltando para casa, saindo do trabalho. Vão numa boa, viu, pessoal? Vão numa boa, quem tiver que passar aí, ó, Marginal com Avenida Goiás, vai bem tranquilão, porque não tem jeito, né? A quantidade de carros aí. É o Drone Alerta, é o nosso Falcão Alerta aqui, ao vivasso para você, mostrando a nossa Goiânia. Inclusive, se você tiver aí qualquer... Me dá o telefone do Cidade Alerta, põe na tela, por favor. Se você tiver aí qualquer sugestão, qualquer denúncia, pode mandar para cá, que a gente vai, porque a gente vai em cima e é ao vivasso dessa forma que você... Olha, rapaz, que pintura, hein? Esse nosso Falcão Alerta é brabo, é brabo. Vem para cá, vem para cá, a gente continua o ao vivasso aqui. Eu vou voltar a falar com o Tenente Rodolfo, né, porque teve outro caso, pessoal. Inclusive, a gente tem reportagem aqui daqui a pouco, porque a gente tem tido tantos bons números na questão da segurança, né? A gente está vivendo um momento extraordinário. Mas, infelizmente, nesse quesito de violência contra a mulher, de tentativa e de feminicídios consumados, nós estamos tendo um grande desafio. Esse caso é um caso de outro caso, viu? Não é o mesmo, não. Outro caso de tentativa de feminicídio. Dessa vez, uma mulher tentou matar a outra. Não entendeu direito? O Tenente Rodolfo explica. Que história é essa? O Branquinho, as nossas equipes foram acionadas porque havia um homem agredido com um golpe de faca na costela e uma mulher agredida também com um golpe de faca na perna. No local, a equipe colheu a informação de que, na verdade, os dois haviam sido vítimas de uma tentativa de homicídio praticada pela ex-companheira do rapaz, que estava muito enciumada ali e imaginava que ambos, as duas vítimas, tivessem uma relação. Mas, importante destacar, Branquinho, que tudo se deu nas proximidades ali da residência da vítima e da autora e que a autora estava embriagada, ou seja, tinha feito uso de bebida alcoólica ali e, de maneira agressiva, golpeou o seu ex-companheiro e a mulher que estava junto com ele. É, encheu a tuba de cana e foi parar em cana. Valeu, Tenente Rodolfo, tamo junto, meu amigo. Um abraço pra todo mundo lá, viu? Um abraço, Branquinho. Nós, do 13º Batalhão, estamos à disposição. Lembrando que hoje a Polícia Militar, na nossa capital, completa 22 dias sem homicídios. Muito bom. Valeu, Tenente, tamo junto.